O Feng Shui, ele não tem relação com nenhuma religião. Ele, inclusive, abraça, respeita todas as religiões. Tem uma área dedicada para as religiões. Se você quer ser reconhecida, mais reconhecida dentro de casa, profissionalmente, você pode ativar a área do sucesso. Se você quer ter melhores relacionamentos com o teu parceiro, com a tua parceira, com os teus parceiros de trabalho, com as pessoas, em geral, ter melhores relacionamentos, você pode ativar a área dos relacionamentos, elevar a área dos relacionamentos. Se você quer colocar os teus projetos no papel, quer melhorar o teu relacionamento com os teus filhos, você pode melhorar a área da criatividade, elevar a área da criatividade. Por quê? A área da criatividade, ela representa a criação, tudo o que a gente cria. Então, está relacionado com os filhos e também com os nossos projetos. A área da saúde, eu já expliquei para vocês, questões relacionadas realmente à saúde dos moradores. A área da família, para estar melhorando a tua comunicação com os teus familiares, a tua conexão, amor, reconhecimento entre os familiares. A área da espiritualidade, ela é muito traduzida também como a área da sabedoria. Então, se você quer ajudar um filho teu a se desenvolver no colégio, a passar num concurso, num cursinho, num mestrado, você pode elevar as energias da espiritualidade, tá? As pessoas confundem muito espiritualidade com religião. Mas, na verdade, essa área da espiritualidade do Feng Shui, ela está muito mais relacionada com o desenvolvimento do espírito. Então, é o aprendizado mesmo, a sabedoria. A área do trabalho, você pode estar elevando essa energia para você, encontrar um propósito de vida, encontrar um emprego que você goste, que você se sinta bem, ou fazer isso pelas pessoas da sua casa. Teu marido, tua mãe, tua esposa, teus filhos. Você pode estar ativando também para ajudar essas pessoas nesse caminho. E a área dos amigos, ela, né, muita gente acha que a área da espiritualidade é relacionada com a religião. Mas, na verdade, no Feng Shui, a área dos amigos. Independente de qual a sua religião, tá? O Feng Shui, ele não tem relação com nenhuma religião. Ele, inclusive, abraça, respeita todas as religiões. Tem uma área dedicada para as religiões. Então, os nossos amigos aqui, eles são a representação tanto dos nossos amigos terrenos, as pessoas que a gente tem como amigos no nosso dia a dia, mas também os nossos amigos espirituais. Seja você católica, budista, espírita, qualquer que seja a sua religião, você pode estar elevando as energias dessa área dos amigos para que os teus guias espirituais, os teus anjos, as tuas crenças, o que você acredita, te guiem no caminho para você atingir um melhor desenvolvimento da tua vida como um todo, né? Para você ter mais saber os teus caminhos, abrir os teus caminhos. Os amigos abrem caminhos para nós. Então, você pode elevar essa área justamente para estar elevando essa energia de abrir os caminhos da sua vida ou dos seus familiares. Eu falei para a minha filha, falei, filha, você já viu falar desse Feng Shui, né? Tem a ver com religião, porque assim, eu sou muito católica. Então, eu fiquei com um pouco de medo. Ela falou assim, mãe, tudo que faz bem não é pecado, né? Você sentiu o que tem que fazer, vai fazer. Sou católica, praticando e tal, mas assim, associo, até mesmo penso que tudo isso, sabe? Essa coisa, o universo conspirando a favor, essa questão da fé, essa questão de você olhar, olhar para a sua casa, que é o seu porto seguro, entendeu? Nada como o canto da gente, como você ter um lar para chamar de seu e você ter dentro desse lar a sua família, todo mundo ali, cada um com a sua dificuldade, mas ninguém se entregando. Nossa, isso é maravilhoso, sabe? Meu marido era meio contra, né? Porque ele achava que era uma religião, eu falando para ele que não era. No entanto, ele me ajudou a tentar aplicar o abaguar, né? Apareceu dois serviços bacanas para ele estar executando o trabalho, para ele não entrava. Aí entrou esses dois serviços assim que deu uma boa guinada na nossa vida.